Muito bem, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crise que está rolando na OpenAI, na Microsoft, as duas aí que estão liderando o setor de inteligência artificial hoje, com o chat, EPT e as outras soluções. Vamos falar sobre o cenário, o que está acontecendo e principalmente a minha opinião e com base realmente em dados reais. Talvez não seja exatamente o que estão publicando nas notícias e eu já vou te explicar o porquê. Se você gosta do conteúdo do canal, deixa o seu like, se inscreve, links na descrição, os melhores cursos, os aplicativos, tudo aí do grupo Dunk Code para você. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, pessoal, eu vou ler aqui uma matéria, mas não se preocupem que o vídeo não vai ser inteiro eu lendo, é só para vocês ficarem por dentro, se você não sabe ainda, tá? Basicamente, o que aconteceu foi que o CEO da OpenAI foi demitido. Ah, ele ficou pobre e coisa... Não, ele simplesmente foi demitido ali do conselho, que tomou as decisões, etc. E aí parece que agora ele está indo para a Microsoft. Eu vou começar a ler aqui, tem alguns termos mais complexos, de ações na empresa, coisa assim, eu vou tentar deixar uma linguagem bem simplificada, mesmo que você entenda de tudo aqui que está rolando, mas vamos refletir um pouquinho, tá? Então, assim, o que aconteceu? Ele foi demitido, e aí centenas de funcionários do OpenAI pediram que os conselheiros do chat EPT, aqui, não do chat EPT, do OpenAI, ok? Renunciem aos cargos e ameaçaram a se demitir da companhia após a saída do CEO Sam Altman. Então, basicamente, mostrando os centenas de funcionários do OpenAI que são fiéis ao CEO que foi demitido. E que ele foi contratado pela Microsoft nessa segunda-feira, tá? Então, por que eu já estou rindo desse primeiro parágrafo? Porque, assim, é o que eu estava falando ali num grupo de discussão de WhatsApp, ele que tem inteligência artificial, enfim, o próprio da Encode AI, ela não estava dando a sua opinião, e eu falei, se fosse uma empresa diferente que não fosse a Microsoft, sei lá, uma Amazon, uma AWS, o Google, por exemplo, até ok, seria realmente um escândalo, né? Só que muita gente não sabe que a Microsoft é praticamente dona da OpenAI, eles estão meio que juntos em tudo isso. Então, logo de cara, eu já adianto aqui que, como é a Microsoft que também se envolveu nessa polêmica e contratou o CEO da OpenAI, pra mim pode simplesmente ser tudo uma jogada de marketing, eu não duvido nada, e aqui é só minha opinião, ou realmente uma estratégia, sei lá, de mídia que eles estão fazendo. Estou dizendo que é isso, pode ser como pode não ser. Mas, novamente, como a Microsoft injetou, sei lá, 10 bilhões na OpenAI, e é praticamente dono, por assim dizer, eles estão juntos desde o início. A OpenAI usa a infraestrutura da Azure pra manter as soluções deles rodando. Então, assim, e quando lançaram as novidades do OpenAI, se vocês acessarem a página inicial da plataforma, ainda está aqui o vídeo do Sam Altman, e durante esse vídeo aqui, chegou o CEO da Microsoft junto, né? Tenho quase certeza que é o CEO, o presidente, enfim, os dois estavam ali apertando mão, enfim, rindo, porque a OpenAI e a Microsoft estão juntos desde o início. O Bing, por exemplo, utiliza a OpenAI dentro pra melhorar o sistema de busca deles, ou até pra gerar a imagem. Basicamente, a Microsoft também é dona da OpenAI, ok? Então, eu já falei isso aqui, só vamos continuar lendo. Em uma carta dida pela CNN, os mais de 500 funcionários da OpenAI acusaram o conselho da empresa a lidar mal com a demissão de Altman, além de não fornecer provas suficientes para as alegações de que o executivo não havia sido sincero com o conselho de negociar de má fé, com a liderança executiva da empresa, né? Então, suas ações se tornaram óbvio que você é incapaz de supervisionar a OpenAI. Não podemos trabalhar para ou com pessoas que carecem de competência, julgamento e cuidado com nossa missão e funcionários. Ok, beleza, discurso bonito. Será que eles falaram mesmo isso? Será que não foi uma carta pra esses sites, pra mídia? Os funcionários alertaram ainda que seguiriam o Senna Altman e também iriam pra Microsoft. A menos se o conselho renunciasse e reintegrasse o ex-CEO e o ex-presidente Greg Bachmann, que também foi destituído pelo conselho nesta sexta-feira, tá? Assim, tem outras matérias, joguem aí a OpenAI no Google pra vocês verem, mas o que que eu acho de tudo isso? Então, assim, vai mudar alguma coisa no chat EPT? Vai sair o serviço no ar? Vai afetar os desenvolvedores? O site da OpenAI vai sair do ar e vai pra Microsoft? Não, óbvio que não. Não vai mudar absolutamente nada. O Senna Altman continua bilionário, ele simplesmente foi demitido, mas ele tem as ações dele da empresa, sabe? É simplesmente como se eu, na Dunk Code, a minha equipe não quisesse mais que eu fosse CEO, mas, enfim, a empresa é minha ainda. Eu tô meio que tentando destrinchar pra deixar simples a história, pra vocês entenderem. Aí agora ele foi contratado pra Microsoft. Isso pra mim é uma piada, porque a Microsoft tava junto da OpenAI desde o início e eles sempre trabalharam juntos. Vamos dizer assim, até um funcionário da OpenAI vai lá e fala pro outro funcionário da Microsoft é como se fosse a mesma empresa, sabe? E isso foi sempre o que eles deixaram claro dessa parceria de ambas as empresas. E não só a parceria, obviamente, também o que a Microsoft injetou de dinheiro ali. Então, mesmo que tudo isso seja real, é uma piada pra mim. É nada mais do que querer chamar a atenção da mídia, pra eles ficarem ainda mais em cima do hype da inteligência artificial e o pessoal ter as dúvidas. Mas a verdade é que nada vai mudar. Já a GPT continua no ar. As aplicações baseadas em GPT continuam no ar, lógico, né? Então isso não vai mudar nada. Na minha opinião, isso é tudo piada. É uma, literalmente, piada. E a Microsoft ainda se envolver no meio disso. Ficou tudo pior. No sentido que já tava sendo ok o CEO ser demitido, só que daí a Microsoft ir lá e contratar o Senna Altman e agora os seguidores do Senna Altman quererem ir pra Microsoft. Assim, eu não tenho nem o que falar. Eu acho, novamente, ridículo o papel da Microsoft nessa história toda, porque eles sempre estiveram juntos. E se você tá preocupado com alguma coisa, serviço sair do ar, ou se vai mudar alguma coisa, não vai mudar absolutamente nada. E só se você não sabe, se você acessar a página, o Azure, que é da Microsoft, a infraestrutura deles, ali você consegue simplesmente também rodar coisas do GPT, enfim, criar suas aplicações. E a OpenAI, quando a gente utiliza o serviço, por exemplo, os apps da Dunk AI, que alguns a gente conecta realmente ali com eles, no final, no fundo, vai estar sempre indo pra Microsoft, né? Apesar da gente interagir com o site da OpenAI. Então, é basicamente tudo uma coisa só, e ele sendo contratado pela Microsoft, agora pra ser CEO ali, enfim, algum cargo, vai acabar dando a mesma pra OpenAI. Então, é basicamente essa a minha opinião, nada mais do que um jogo de poder ridículo e querer chamar a atenção da mídia. Tá? No vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Tentei ser breve, mas, caso você tenha dúvidas aí, ou tenha outra opinião, por favor, coloca nos comentários. Mas é isso. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.